O amor que você prometeu Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a morte da vida que vem vai o bem Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez Se apaixonar por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a marina brinda que vem para o bem Laiá, gravi Laiá 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 E aí E aí Que durante algum tempo fiquei sem ninguém Mas a maria brinda que vem para o bem